O que é o Padre Fábio de Mello? O que é o Padre Fábio? O que é o Padre Fábio de Mello? 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 O que é o Padre Fábio? O Padre Fábio de Mello é a primeira vez que eu o encontro, mas sei do sucesso dele, já tem 11 CDs, já vendeu mais de 1 milhão e 200 mil cópias de CDs, que é o universo hoje em dia na música. Graças a Deus, este ano, Ana, a gente tem com CD Vida, já quase que oficial a notícia, que é o CD mais vendido do ano no Brasil. Eu soube, inclusive, que o senhor foi na Xuxa aí a semana passada e recebeu o justo prêmio, que é o... Disco de triplo de platina, é. Triplo de platina? O que significa isso, padre? Uma vendagem superior a 450 mil cópias. Eu não sou um padre que fica trancado na sacristia, porque eu acredito que a nossa palavra precisa ir além, seja através da literatura, através da música. O senhor, inclusive, foi combatido, que a gente sempre tem o lado bom e o lado ruim nas coisas que a gente tenta fazer, mesmo tentando fazer o bem, né? Então, tem alas, eu não sei se dentro da igreja ou fora da igreja, que dizem, não, mas o padre é feito para orar, o padre é feito para rezar as missas, e não ser um astro, porque hoje o senhor é um astro da música. Como é que o senhor olha essa crítica? Eu digo o seguinte, eu, antes de fazer qualquer coisa, eu sou. Eu sou padre. Tudo que eu faço, eu faço como padre. E o que me torna famoso, porque a fama acontece toda vez que a gente faz um trabalho de comunicação. A gente fica famoso porque as pessoas acham que a gente é bom demais ou porque a gente é ruim demais, né? Eu busco equilíbrio, eu não quero ser nem bom demais, nem ruim demais, eu quero ser eu mesmo. E sendo eu mesmo, eu sou padre. E tudo que eu faço, eu faço como padre. Eu não tenho nenhum outro objetivo, se não divulgar o bem que eu acredito. Com a sua obra, o senhor chega lá. Eu gostaria, então, que, como padre, nós estamos iniciando hoje uma manhã de Natal, muita gente acordando em casa nesse momento, ligando a televisão, vendo cantar, conhecendo a família do Sr. Luiz, vendo essa plateia linda e repensando o quanto é importante nesse momento ter um lugarzinho quente com seu cafezinho para tomar de manhã e se preparando para a entrada de um novo ano com dúvidas, com problemas, com alegrias, com amores, desamores. Eu queria pedir uma bênção para o senhor, antes de o senhor cantar mais uma música para mim, para essa plateia e para a minha plateia, que é a Universal, que está lá do outro lado. Muito obrigado. Ana, o mais bonito da bênção, às vezes a gente pode ter uma visão mágica da bênção, né? A bênção é o encontro de Deus com a humanidade. Não importa qual seja a nossa religião, eu ainda continuo acreditando que o amor é a religião que vai transformar o mundo. O querer bem, o querer o bem do outro, é essa bênção que hoje nós invocamos sobre todos nós. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre o coração do nosso Brasil e nos faça parceiros da bondade, da solidariedade e do amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.